Deputada Luísa Erundina, deputada Denise Frossar, as três últimas edições da revista Veja dão a entender que o marqueteiro Duda Mendonça, ao ameaçar contar tudo, consegue chantagear o presidente da república, intimidar líderes partidários, amedrontar comissões de inquérito em andamento no Congresso. Se isso estiver realmente acontecendo, então as instituições brasileiras chegaram ao fundo do poço. Peço a vocês, se o conteúdo das reportagens for verdadeiro, que façam tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que o Estado Nacional fique ajoelhado aos pés de um chantageista, aos pés de um réu confesso. Peçam ajuda, se acharem necessário, à imprensa, ao Ministério Público, às organizações que defendem direta ou indiretamente a cidadania, aos colegas parlamentares que forem confiáveis. Peçam ajuda a todos os que, de alguma maneira, possam contribuir para tirar o Brasil do vexame retratado pela revista Veja. Vocês certamente receberão o agradecimento unânime dos brasileiros conscientes. A nação conta com pessoas como vocês. Aquele abraço.